A casa, depois do trabalho, o meu gato é endóida. Ele sobe nas minhas costas com as unhonas e arranha todo. Ele é pretinho. Isso aqui chama solitário. É o cesto de roupa suja. Ele não gosta muito, não. Oi, filho. Tá preso, tadinho. E se eu tirar a tampa? Você sai? Oi, filho. Oi. Cadê o pretão? Vamos ver se ele é inteligente. Ele sabe que a tampa só tá... Ó, ó, filho, ó, ó. Ó, que gato esperto. Aí, doidão. Vamos ver. Sem tampa. Aí, saiu da solitária. Vai, quer... Tô doido. Ele arranha muito quando você chega em casa. Tá muito maluco. Oi, filho. Um abraço.